Vamos lá pessoal, sou o professor Júlio César Sanz, coordenador da pós-graduação e regularização de imóveis, após-graduação e uso capião, quero conversar com você, quatro mitos sobre uso capião. Primeiro mito sobre uso capião, que é fácil fazer uso capião extrajudicial, não é, de cada 100 casos de uso capião, eu diria que 98, 99 ou mais são casos de uso capião judicial, vendem um uso capião extrajudicial que não existe, quem perde com isso? Todo mundo, porque o advogado fica enrolando, o advogado, o advogado fica enrolando, o cliente, nada acontece, não dá registro, gasta dinheiro, perde tempo, perde a oportunidade de usar o uso capião em matéria de defesa, então cuidado, vendem um uso capião que não existe extrajudicial, fui o segundo advogado no Brasil a conseguir o registro de uso capião extrajudicial, quando dá, é muito legal, muito importante, muito interessante, mas nem sempre é possível, porque o cliente quando nos procura, ele não tem documentos, não tem provas, já existe litígio, iminência de litígio, o tema é polêmico, o cartório da cidade é conservador, então é o primeiro mito. Segundo mito, só cabe uso capião até 250 metros quadrados, ou 50 hectares, não é verdade, a maioria dos uso capiões não tem limite de metragem, terceiro mito, só cabe uso capião se eu tiver um contrato, também não é verdade, tem uso capião que não precisa de contrato nenhum, o 1238 é um deles, do código civil, uso capião extraordinária, e o outro mito que tem, eu não posso ter outro imóvel no homem, o nosso quarto mito, não é verdade também, eu posso ter vários imóveis no homem, tem um cliente aqui que tem mais de 60 imóveis no imóvel, 60 imóveis no nome, e acabou de ganhar o uso capião, o seu Ricardo, Ricardo Fernandes Jacinto, ele acabou de ganhar o uso capião aqui no escritório, ele tem mais de 60 imóveis, ele era um consultor, hoje aposentado, ele comprava terrenos, fazia sobradinhos, ficava com um e vendia o resto, ele tem 60 imóveis alugados, 62, então não é verdade, a pessoa pode ter vários imóveis no nome sim, depende do uso capião escolhido, tá bom? Muita bobagem é falada na internet, um abraço, cuidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.